e que moeda espetacular salve salve meus amigos e minhas amigas seja bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Numismática meu nome é o Elton Henrique e vocês estão no canal o Elton novos colecionadores hoje nós vamos para apresentação da nossa moeda 50 centavos no ano de 2011 que tem a tiragem de 116 milhões 926 mil unidades uma alta tiragem esse lado meu reverso temos as linhas de agonais de fundo valor 50 centavos no seu enxergo um ano e as cinco estrelas que representa nosso Cruzeiro do Sul no seu orramento a descrição ordem progresso e Brasil no do seu anverso temos o busto do Barão do Rio Branco e disco Brasil vamos conhecer os seus valores de catálogo mas antes já inscreva no canal ativou o Sininho para receber todas as notificações deixa aquele like para fortalecer e compartilha os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar a fronteiras vamos conosco nessa travessia de acordo com o nosso catálogo a nossa moeda de 50 centavos do ano de 2011 está custando 3 reais em BC 8 soberba e 10 reais no estado de conservação FC vamos agora para uma peça muito especial essa é a nossa moeda diferenciada com o defeito disco deslocado esse defeito recebeu um apelido muito especial dentro da numismática moeda boné olha que belo deslocamento borda esquerda e praticamente sem borda do seu lado direito de encher os olhos em vamos conhecer o seu valor de catálogo catálogo de erros e variantes com a sua bela ilustração o valor da nossa moeda está custando de 60 a 120 reais o valor de mercado dessa moeda pode variar de 150 a 280 reais margem para negociação vamos apreciar mais um pouco essa linda peça que bela moeda com defeito que belo defeito boné o efeito boné né pessoal vou deixar quatro vídeos na tela final para que vocês continuem conosco e já vou me despedir com aquele forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações deixe aquele like para fortalecer e compartilha os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras vamos que vamos e aí 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 Obrigado.